Quando chega a primavera Da igreja do Rocio Onde o roupeiro pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história que eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram o santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o orbalho que caiu Santa Virgem do Rocio Este nome recebeu Quando chega os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio A igreja do Rocio Sua bênção implorar Pedindo felicidade Que acalme a tempestade Que desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa de um pobre lar Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Dos teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansa de mostrar Pela graça recebida A lembrança prometida Os romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná